Você tem dado um bom testemunho nas mídias sociais? Não sei se você já percebeu que existem pessoas que parecem desenvolver um tipo de vida dupla, uma vida real e outra virtual. Elas parecem ser um quando você o conhece pelas mídias, mas às vezes até você se assusta quando o conhece na vida real. Muitas vezes os filtros não ocorrem somente nas fotos, mas também ocorrem em seus corações. Sou o pastor Lázaro Leisson e quero te convidar a refletir comigo biblicamente. Jesus travava uma batalha ferrenha com os fariseus em seu ministério e uma destas batalhas se tratava de uma incoerência causada pela hipocrisia e ao mesmo tempo Jesus revela um mecanismo interessante da relação entre a minha boca e o meu coração. Vamos ao texto? Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhecem as árvores. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tiram coisas más. Mateus 12, 33 a 35. Primeiramente, Jesus relaciona as obras de alguém à fonte dessas obras, ou seja, uma boa árvore gera um bom fruto, uma má árvore gera um mau fruto, mas árvores não geram bons frutos e boas árvores não deveriam gerar frutos maus. Mas às vezes os frutos podem aparentar serem bons, mas não passam de hipocrisia. Deus não aceitará frutos da hipocrisia, pois ele vê muito mais fundo do que uma mera publicação na sua rede social, ou uma foto muito bonita de uma família feliz, uma declaração de amor ou coisas assim. Se de fato esta família não existir, este amor não for real, esta vida não representar aquilo que Deus tem feito. A árvore precisa mudar e só ele é capaz de fazer essa transformação. Em segundo lugar, Jesus afirma como eles podem falar coisas boas se são maus, pois o que sai da boca tem como fonte o coração. Aqui quero me concentrar no fato de que alguns podem até publicar vidas que não existem na realidade e não se preocupam em mudar a árvore para produzir frutos verdadeiros. Mas existem os que publicam aquilo que o seu coração está cheio. Ele fala daquilo que são seus tesouros neste mundo. Ele mostra de fato o que está em seu coração, o que realmente é importante para ele. Alguns exemplos disso são sensualidade, pornografia, idolatria política. Não estou dizendo que você não deve expor a sua opinião política, deve sim. Mas o quanto você se desgasta por isso? Ou o quanto você põe sua energia e sua esperança neste mundo? Egolatria, mentira, fofocas, inveja, lacívia, que é o desejo de despertar, desejo sexual no outro. E muito mais que o coração pode produzir. O feed de notícias da sua mídia social são a sua boca e que fala do que está cheio o seu coração. O quanto você tem testemunhado nas mídias sociais a respeito de sua vida cristã e suas esperanças, seus sonhos, seus valores e tudo aquilo que representa o reino de Deus. Quero finalizar essa reflexão aqui com a parte final da sequência do trecho que nós estamos estudando aqui. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Isso está lá em Mateus 12, 36 a 37. Quais palavras, fotos, pensamentos têm sido ditos por você nas suas publicações que você dará conta no dia do juízo? Reflita sobre isso. Seja sal e luz também nas mídias sociais. Deus te abençoe e até a próxima.